Belezinha aí galera, esse aqui é o MES aqui falando e hoje trazendo mais um vídeo aqui de Grand Chase e hoje vamos falar das atualizações, atualizações que demorou pra caramba, que que é isso cara? mas parece que teve muitas coisas né, parece que já colocaram o novo continente, porém você não tem ainda não tem acesso a ele pelo menos, não por enquanto né, ele acabou de entrar no servidor, acabou de ficar no ar então ainda não temos informações no site sobre eventos e tudo mais, mas o que podemos ver que houve uma mudança visual né, no próprio jogo bom, mudança, parece que a mudança foi só visual mesmo, algumas coisinhas que sempre tiveram erradas, continuam erradas ainda mas é coisa boba, tipo, ruínas do reino antigo, mas quando você entra aqui, tá escrito ruínas do reino antigo é quando você entra na sala, tá escrito ruínas de Kaunath, mas bom, isso não tem nada a ver né cara, é tudo coisa de boa, tranquila a Barra dos Anões também tinha esse erro de nome né, vamos ver se continua a ter ainda a Barra dos Anões, é, provavelmente esse aqui eles arrumaram, porque antes quando você entrava na Barra dos Anões marcava aquele túnel dos Anões, só a ruína do reino antigo ainda continua essa confusãozinha com esse nome aí mas nada demais, essa mudança visual, acho que deve ter por isso que demorou muito né, essa atualização eu pensei que já ia vir pelo menos a prévia da nova personagem, mas não veio, eu já, opa eu já vim aqui na loja pra ver se tinha algum personagem, é, é, à venda, mas não tem mas, ah, bom, de qualquer forma né, por enquanto ainda não é hora ainda, eles estão colocando partes da, da nova ascensão né o que o pessoal, acho que o pessoal vai mais gostar é o sistema de recompensa né, do, dos, do Rexion e Sirioti isso é muito bom, são dois pets muito fortes, ah, reza saber se eles não foram nerfados né, acredito que não mas, deixa eu colocar um outro personagem aqui, ah, deixa eu testar, mas eu acho que não eu tenho o Sirioti né, tem o Rexion também, não há necessidade de pegá-los de novo mas vamos testá-lo aqui se ele, se ele foi nerfado ou não mas acredito que não, acredito que tá tudo do mesmo jeito, eles não iam nerfar eles não iam nerfar um personagem, o, 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 o pet assim não mas não custa nada tentar né, ó, testar né, tentar, essa foi boa hum, vamos esperar essa mundiça carregar, visualmente, olha, Grand Chase Eternal nossa, já tá, já, já, já mudou o nome ali em cima ali caramba, eu nem, bom, se essa é a, é a nova ascensão pouca coisa mudou né, mas tudo bem deixa pra lá né, vamos, vamos levar, vamos levar em, 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 em consideração Que ainda não mudou nada Deixa eu ver aqui Calma, o que é isso? Não encheu nada? Pera, não, pera Pera, deixa eu ver aqui Sempre encheu aqui, ó Ah não, parece que mudou Antes aqui enchi, agora não tá enchendo mais Não tá, então disfarça Vamos lá, vamos entrar lá pra dentro E ver como é que tá lá dentro Ah, tô bem, tá um susto, pensei que tinha nerfado Mas é esse portal aqui que ele não tá enchendo mais O MP, né Vamos ver aqui então como é que tá ele aqui, né Vamos deixar ele encher aqui e ver se ele foi nerfado Bom, eu assustei naquele portal lá Caramba, eu falei, putz Não encheu nada, que susto que eu tomei, cara Que que é isso, é Tá, eu sei que ele vai ser nerfado Vamos ver aqui Que que é isso, velho? Não, isso não é possível Não Não, velho, não Você tá de brinquedo em time, Lug? Tu tá de brinquedo em time, Lug? Não, 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 pera Não, 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 pera Tá de brincadeira comigo, pera Ah, isso não aconteceu Vamos lá Respira Vamos ver Caraca, meu Tá ridículo Nerfaram o coitado, velho Que que é isso? Não, 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 não Pera, não, não Não é possível, cara Não tô acreditando, não Puts Tá Isso é porque eu tô crítico até na tampa, né Bom Eu volto já quando chegar no chefe, beleza? Então eu vou cortar o vídeo aqui e volto já Bom, galera, voltando aqui Eu vou enfrentar o boss aqui agora Mas o que eu pude observar Que eu não tinha observado é o seguinte A gente já tá entrando no jogo com uma vida Eu não tinha observado isso Isso já tá bem próximo ao KGC Que lá também você se entra com uma vida só Então, bom Então pelo visto já teve muitas mudanças Que a gente não viu ainda Eu não vi no site que tinha mudado Mas a questão é o seguinte Não é que parece que não é o pet que foi nerfado Mas o carregamento de MP do personagem Também está muito lento, lentíssimo Olha só, o pet ele vai fazer isso aqui, ó O dano dele foi esse Mas o carregamento de MP dele Ele não carrega nem três barras Então, é... Bom, dá isso tudo bem, né Se você ver também O carregamento do personagem também mudou Quer ver? Olha lá Olha o tanto que eu tenho que bater Antes você... Você batia poucas vezes Já enchia o MP Não sei se isso é... Bom, deve ser mudança já É... Deve ser definitivo Então, teoricamente Isso aqui não é um book não, né Vamos ver aqui Ele tá com 13 vidas Vamos ver quanto é que ele vai ficar 12, 11, 10 É, ele tirou só três barras Isso é porque eu tô com todos os críticos Me leva a crer que o pet foi nerfado Sim, o Sirioti foi nerfado Acredito que o resto também tenha sido nerfado Então... Bom Ficou um pet normal Preciso testar os outros pra ver Como é que ficaram os outros pets Se ele continua com o mesmo dano e tudo mais Mas de qualquer forma O personagem tá assim agora O carregamento tá super lento Vamos ver aqui Se eu coloco ela pra carregar aqui Nem ela carregando assim Não muda muita coisa Olha, tá com nove barras, né Soltar o pet nele Tirou três barras É o que tá tirando com todos os críticos, né Bom Com certeza ele foi mudado alguma coisa Vamos falar assim Se não foi nerfado Pelo menos o jogo mudou, né E muita coisa Eu tenho que esperar pelas informações do site Não vou falar nada por enquanto, não Eu acho que deixa do jeito que Depois eu devo fazer um vídeo mostrando direitinho isso aí Eu vou fazer um teste melhor nele Mas por enquanto A prévia que eu tenho É que sim O pet foi Nerfado Pra quem Pra desespero geral Da galera aí Que pegou o Citywatch Bom Tudo bem, né Deixa pra lá E beleza Nossa, que que é isso Que bug maldito aqui A XP Mas tudo bem Deixa pra lá também Bom O resto é Aguardar As informações do site Pra ver o que Que eles vão falar Sobre esses novos Esse novo sistema Acredito que deve ter mudado Muita coisa também No PVP Mas tudo bem, né Então aquele carregamento Do pet No portal Ele é o carregamento Normal Atualmente, né Vamos ver aqui O Hexion Cadê ele Hexion 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 Como vocês queiram falar Vamos ver aqui Eu vou testar ele só no portal Pra ver Mas eu acredito que O resultado vai ser o mesmo Carregamento Tá ridículo O dano Tá Também Tá super baixo, né Vamos ver Grand Chase Eternal Olha só o carregamento Eu pensei que era o portal Mas não é Esse carregamento É normal Ele também Nos bichos É a mesma coisa Tá carregando do mesmo jeito Então Não espere mais Do que isso mesmo não Né Você vê que Eu sempre joguei Carregando muito rápido Dessa vez Não carrega mais Vamos gastar aqui Vamos ver É realmente Esse é o carregamento Dos dois pets É a mesma coisa A questão do dano Eu não vou testar agora Depois eu vou fazer o teste Sem crítica E tudo mais Eu vou fazer Uma comparação Entre os pets Beleza Por enquanto é só isso mesmo Eu nem vou falar mais nada Eu vou esperar As informações do site E depois eu faço Um novo vídeo Galera É melhor esperar Porque já tá um pouquinho Confuso As coisas Beleza Então é isso aí Falou Fui